A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Os motoristas vão sentir no bolso mais um aumento no preço dos combustíveis em todo o estado. A elevação chegou para o consumidor nesta terça-feira, 1º de março. Em média, o litro da gasolina subiu cerca de 10 centavos e o litro do diesel, 3 centavos. O motivo é a elevação do valor do ICMS. A Receita Estadual informou a alteração de 5 pontos percentuais no cálculo do valor agregado para as distribuidoras, que já repassaram o valor para os postos de combustível. O reajuste do ICMS é calculado sobre o valor estimado de venda para o consumidor final. A Receita Estadual define esse valor a partir de uma pesquisa. Quando ele aumenta, afeta o cálculo e sobe também o preço do combustível que é vendido para o posto. Este, por sua vez, repassa para o consumidor final. Em TAPES, o litro da gasolina mais barato foi encontrado no valor de R$ 3,83. Deixou de pagar o seu IPTU, ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.